Olá, eu sou o Victor Correia da banda Urantia, banda de Heavy Power Metal aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. E as principais influências variam muito dentro do estilo Heavy Metal. A gente tem como principais Primal Fear, Judas Priest e um pouquinho do Xamã também, daqui banda nacional. Mas nós estamos abertos a sermos influenciados nas nossas composições a todo tipo de música boa. Quem acompanha o nosso trabalho aí pode ver que as composições têm bastante dinâmica entre suavidade e agressividade, bastante peso, mas também bastante melodia. Além do Heavy Metal, nós também temos muita influência da música brasileira. Grandes nomes como Clube da Esquina, Zé Ramalho, Djavan. A banda já lançou um single chamado Van Gogh, que é um single que a gente fez revisitando e reinterpretando a vida e obra do grande pintor holandês do século XIX. E recentemente nós relançamos o primeiro álbum, que se chama Innerverse. Antes ele era dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Agora, com essa repaginada toda, ele virou um álbum só e se chama somente Innerverse. E traz composições que eu fiz ali entre 2013 e 2015, canções que eu vi que tinham um estilo em comum e daria para criar uma banda nesse estilo para tocar aquelas composições e também depois explorar mais essa pegada dessas músicas. Como eu falei, com peso e melodia ao mesmo tempo, com essas alternâncias de dinâmica entre muita velocidade e partes mais suaves, mais sutis. E falando um pouquinho mais sobre o álbum Innerverse, ele é um álbum que traz como temática principal a superação. Esse é o conceito que gira dentro do disco, dentro das temáticas e das letras das músicas. E cada canção aborda essa temática de um jeito. Às vezes numa temática mais... uma linguagem mais direta, às vezes numa linguagem um pouco mais poética, mais mitológica, mas sempre trazendo como mensagem essa superação. E uma superação não só dos obstáculos da vida, como a si mesmo, né? Os nossos próprios bloqueios mentais, a nossa autossabotagem. E o título Innerverse é a junção de duas palavras do inglês, né? Inner e Universe, que significa universo interior. Então é como se fosse um mergulho pra dentro do universo interior de cada um e a abordagem dessas diversas nuances que todo ser humano tem. O álbum foi gravado, na maior parte, por mim. Bateria, baixo, teclados, backing vocals, violões. Mas também nós tivemos a participação do Wallace Oliveira, guitarrista da banda na época, que deu uma ótima contribuição tocando guitarra de sete cordas. E também da vocalista Marla Brooke, que deu uma interpretação pras músicas excelente. O nosso objetivo é trazer mensagens positivas através das nossas letras, né? Não somente falar da questão da fantasia, da questão cultural, local, que muitas bandas de heavy metal fazem, mas também tentar passar mensagens que as pessoas possam aplicar ali aquelas letras que a gente escreve nas músicas, nas suas vidas, né? Então eu acho que isso é uma pequena semente que a gente planta aí no mundo. Nós temos o objetivo de alcançar com as nossas composições não só o público do heavy metal, mas sim pessoas que gostem de música no geral. E com esse objetivo, na época da pandemia nós participamos do primeiro festival da Canção Petropolitana, festival de músicas autorais aqui da cidade, que a gente teve a honra de ficar em quarto lugar dentre milhares de composições maravilhosas que foram apresentadas lá. A nossa música Van Gogh ficou em quarto lugar, quarta mais votada, né? Foi um grande marco na história da banda e também deu uma grande visibilidade para a gente aqui na cidade e na região também, porque tiveram pessoas de outras cidades aqui da região serrana participando. Então foi ótimo resultado. Gostaria de agradecer aqui ao convite do programa Alto Falante, mandar um abraço para todo mundo do programa e que está assistindo. E ficamos aqui, eu representando a banda Urante, e ficamos honrados aqui em participar e dar o nosso pequeno depoimento para vocês. Um abraço a todos, muito obrigado! E a todos, muito obrigado!